Vamos lá, preparando a saída, mais uma aventura, deixa eu arrumar aí André, vem cá Deixa eu arrumar o teu volume, agora, e o volume, bom volume? Tá bom, tá bom Cinco e três da manhã, deixa eu botar aqui o controle de tração, o tempo tá chovendo Mas o asfalto tá molhado Aê Tá no posto, vamos encontrar agora a Simone e o Edson Vamos aqui Fechou a chave, tem que entrar Aê, essa aí é a tua chave reserva, tá? Tira a chave e aperta o baú Fechou? Bota no bolso por enquanto Fechou? Guardei a bolsa Cinco e seis da manhã, dia nove de outubro de dois mil e vinte e um Rumo às missões Olha, olha, por isso que a gente colocou a calça, pelo menos de chuva, né? Que aí, pelo menos, se pega essa parte, esse spray do asfalto, já não suja as calças, né? Vai Aqui é fechado ainda ali, ó Tá aberto ali, será ou não? Tem umas cordas ali, não tem? Às vezes tem umas... Tem umas cordas ali, eles fecham Ó, Simone e o Edson já estão aí Aham Aham E... Oi Boa tarde Beleza? E aí, querida? Tá bom? Certo E aí E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já saiu. Tchau. Tchau. Já é 7,22. Olha lá embaixo. Tchau. 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 Se eu não me engano. Consegui pegar. Tem que ver isso aqui, quando a gente foi de carro, eu e a André sentimos isso aqui de noite, de madrugada, não chegava nada, bota a 40 por hora e vai a 40 por hora, mas eu vou te dizer, a gente não vai ver lá as quedas, vai ficar para uma próxima vez, não sei, deixa ela aí, eita, boa, boa. Olha aí, cara, fechadinho, meu. Olha aí, eu te falo assim, ó, eu estava assim de noite, eu e a André de carro, andando aqui, imagina como está agora de noite, tu não chega nada. Ô meu, passou um cara rasgando de carro, assim, ó, por mim, assim, ó. Ô meu, só que assim, o cara deu um azar, que bem na hora tinha uma rotatória, bem no meio. Ô meu, a sorte é que ele não tocou para a direita, assim, para cima de mim. Ele entrou para a esquerda contra a mão, assim, ó. Sabe aquelas rotatórias grandes, assim, aqueles balão grandão, né? Ele meteu aqui assim, essa aqui para a esquerda aqui, ó, e foi. Aí eu só vi o cara dando ré e depois vindo de novo. Imagina que perigo, velho. Aí, é que às vezes tu pensa, ah, o cara conhece a estrada. Aquele ali não conhecia, estava indo de louco mesmo. Parar para o café. E agora moto. Peraí. Peraí. Peraí, peraí. Aqui, ó. Ali tem aquela CV saindo ali, tá vendo? Aqui também. Pode ser, né? Que aí fica bem do lado do pilar, né? Ah, chegou o cotovelo aqui na hora de manobrar. Fica assim, André. Peraí. Tem o quê? PRF. PRF. Polícia. Não, mas aqui não é PRF. Aqui não é polícia, ó. Aqui, ó. Bota encostadinha aqui, ó. Isso aí bota aí. Feito. Bora. Café tomada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cara passou correndo de bicicleta ali na frente do caminhão. O cara passou correndo do caminhão. O cara passou correndo de bicicleta ali na frente do caminhão. O buraco ali. O abastecido está fazendo 23.1. O abastecido da Tyler 800. 24.4. O abastecido. O abastecido. O abastecido. O abastecido. O abastecido está correndo. O cara disse que não precisava ter entrado por dentro da cidade né. E por frente... O fronteista... Aqui ele fala pra dobrar lá em cima. Tô indo, a cara ligou o pisca agora, hein? Não, eu tô controlando o GPS. Quando ele mandar fazer retorno, a gente para, né? Mas por enquanto ele tá mandando dobrar direita lá na frente, entendeu? Cara, o bagulho manda pro outro lado, cara. Ah, deu um bip aí, tu desligou, desligou, ligou de novo? Ah, deu um bip ali, ó. E agora? Ele tá indo pro juiz, será? Sim, tá, tá pra juiz ali mesmo, ó. Opa, olha aí. Bora? Também não vi nada. Eu botei aqui o endereço do GPS que ia até o hotel, tá? Cai direto lá. Não tem coisa nem, ó, o que eu pego aqui, ó, o pardal. Tá no final da história, tu trouxe o meu espumante, o que que tu fez da vida? Quem tu fez da vida? Tu trouxe o meu espumante? Ah, tá, é a mesma coisa, tá vendo isso? Um monte de ouvir. Sai. São Miguel das Missões, ruínas de São Miguel. Aí, tamo perto agora. Ah, o pórtico. Não. Oi? Vou fazer 16 quilômetros daí. Vou bater uma foto aí agora, chamar o Edson. Alô? Para, Edson. Não. Ele daí tá falando com a Simone. Claro, né? Calma. Vai. Desce. Pode. Aí. 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 Já pega aí, Edson. Encosta agora lá atrás, assim, né? Edson. Encosta. Aí. Aí. Tá. Isso aí. Passando pelo pórtico. São Miguel das Missões. Quase duas da tarde. Tempo se segurou. Não choveu ainda, mas tá vindo. Vamos que vamos. rodados 464 quilômetros por enquanto São Miguel das Duções, sejam bem-vindos Ae, agora sim Agora falta 500 metros para chegar Deu 479 quilômetros já Lá de Canoas O Bel, é aqui nessa esquina aqui Vou tentar pegar a esquerda e a direita Depois bota para a esquerda Mas tem que ser rápido para ir lá O negócio lá Tem que achar o lugar agora só Pode, desce Eita Tem que acertar certinho, rapidinho O negócio lá para poder Agora vamos mostrar o quarto Vai dar uma zona É oito Olha aqui Toma de casal Boa Ranelinha Quarto bem espaçoso Mesinha Ar-condicionado A cama de solteiro Olha aqui Olha aqui Vou mostrar aqui também Olha Um baita do ventilador Uma TV Espelho Mas até tem uma cadeirinha ali Olha Bastante coberta Tudo Amanheira Pum Ae Bem direitinho Ae Beleito Agora vamos fazer um Brush Aqui Acompanha 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 Fazer um lancho No quarto Dos brothers É isso? Ae Oi Oi Entra Parece que eu estou tomando banho Vamos mostrar o quarto aqui Vai tomar banho depois Ah eu tive que tomar É Tomou? Ah não Vou comer alguma coisa Depois eu tomo banho Vou mostrar por alto aí Olha as roupinheirinhas Chicadinha lá Olha Eu não aguentei Tomou assim Ae Não tenho uma ideia Uma coisa Coisa bom Vamos mostrar o que que é o lanche né Atu Atu E atu Bisneguinha Bolacha Salgada Bolacha doce Um cafezinho Vai Ó Descantar a água aqui E era isso Uh Tchau 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 Tchau